Olá! Nessa aula eu quero mostrar pra vocês como fazer uma finalização associando o ácido hialurônico em pó com a técnica de intradermoterapia pressurizada. Eu vou utilizar o ácido hialurônico em pó pra finalizar aqui uma hidratação mais profunda de uma aplicação de intradermoterapia pressurizada. Eu já apliquei a técnica de intradermoterapia pressurizada na cliente e vou demonstrar pra vocês como pode associar esse tão famoso ácido hialurônico em pó numa pós-intradermoterapia facial, onde você vai ter um resultado mais intenso de rejuvenescimento você vai conseguir divulgar melhor aí as suas fotos porque dá aquele encantamento e faz com que a pele seja profundamente hidratada. E você pode associar essa técnica e eu quero mostrar pra vocês como fazer. Nessa cliente eu já trabalhei em intradermoterapia pressurizada que eu vou gravar agora pra vocês aqui o passo a passo de como fazer a aplicação do ácido hialurônico em pó em áreas estratégicas pra você ter um rejuvenescimento maior aí na região do orbicular dos olhos, da linha nasogeniana, das linhas da testa. Ele funciona bem, ele dá aquele up imediato e durante as aplicações você pode fazer sessões aí durante um período, uma vez por semana com ácido hialurônico em pó pra você ter resultados ainda melhores. Eu vou mostrar pra vocês como fazer essa associação de técnicas. Nesse caso aqui eu já apliquei a técnica de intradermoterapia pressurizada e eu quero dar um up, um algo a mais e eu vou aplicar o ácido hialurônico em pó. Com a cliente deitadinha eu já acabei aqui, já limpei o rostinho dela na aplicação, eu vou aplicar aqui, ó, o pozinho nas linhas dela. Na onde eu percebo que ela tem linhas mais intensas, eu vou aplicar aqui o preenchedor aqui em pó. Aí eu vou cobrindo aqui, ó, ela tem bastante linhas aqui na região de testa. Eu venho aqui na região e vou colocando. Ele tem alta permeação, é ácido hialurônico 100%, ele permeia rapidamente na pele e pode favorecer diversos tratamentos aí. Ela já fez a aplicação com ele, ela tá na segunda aplicação e aí eu vou mostrar pra vocês aqui como eu faço pra finalizar esse tratamento. Com a aplicação aqui do ácido hialurônico em pó eu venho aqui, ó, e vou distribuindo ele nas áreas em que eu desejo trabalhar as rugas e marcas de expressão. Volumizar, rejuvenescer aí eu venho aqui, ó, distribuindo. Reparem que ao passo que eu faço a distribuição ele vai virando um sérum ó, que vai permeando na pele as linhas e rugas somem na hora ele tem ativos que geram lifting, hidratação, tensão na pele dá aquele aspecto de beleza imediato, ó e aí eu venho aqui distribuindo o produto. Reparem que o clube já vai absorvendo rapidamente depois de fazer com que ele absorva aqui eu vou aplicar uma máscara selante pós microagulhamento pós diato de plasma aqui ela tem ômega 3, 6, 7, 9 lipossomas de vitamina A e E ácido hialurônico, colágeno e alantoína e aí na sequência eu já venho selando aqui o produto na pele ele deixa até um aspecto mais claro a pele fica mais clarinha já no ato da aplicação é legal pra você tirar fotos também e finalizar em grande estilo procedimento aí de hidratação skin buster que é mais essa novidade aqui dessa super permeação que tem o ácido hialurônico óh óh e aí eu venho distribuindo ele na pele vou massageando o produto massageei agora vou fazer uma massagem óh já com a máscara selante eu já venho aqui ó distribuindo o produto uniformizando a pele dela a máscara vai ajudar também a selar com hidratação a pele você pode até fazer a aplicação só com a técnica também é uma opção é que no caso aqui eu já fiz a intradermoterapia pressurizada nela e eu queria finalizar com algo que hidratasse muito a pele dela que ela fez o skin buster com essa intenção de hidratação e rejuvenescimento e o ácido hialurônico em pó ele tem esse objetivo hidratar a pele profundamente permear e preencher linhas e rugas ele elimina as linhas e rugas de forma automática que dá aquele encantamento já de forma automática na pele depois que eu finalizei aqui a aplicação eu vou aplicar o LED vermelho porque ele também ajuda no rejuvenescimento a dar aquela revitalizada na pele intensifica o que eu tô fazendo aqui eu vou colocar aqui o óculos da cliente e vou colocar aqui o LED vermelho eu vou aplicar ele aqui pra rejuvenescimento vou deixar aqui o LED em torno de 3 minutos atuando aqui por ponto área aqui que eu tô trabalhando a luz você coloca em áreas determinadas aqui vou deixar mais ou menos uma média de 3 minutos para atuar na revitalização na hidratação da pele que eu já estou buscando aqui com o tratamento de ácido hialurônico em pó ele é uma novidade porque ele tem alta concentração de ácido hialurônico ele tem peso molecular baixíssimo que faz com que ele permeie muito rápido na pele então ele já dá aquele encantamento incrível ele vai atuar ali na parte da derme mesmo na parte de estímulo de produção ali de colágeno e hidratação profunda porque ele consegue chegar ali na derme profunda através de nanopartículas que tem aqui nesse ácido hialurônico em pó então ele é ótimo pra você fazer associação de tratamentos pra você fazer ele com o tratamento principal pra você associar a técnicas que você já tem aí pra você alcançar maior resultado existe peles mais maduras que você precisa de um cuidado maior às vezes você tem que associar uma técnica com outra pra você ter aquele resultado que chame a atenção já nas primeiras sessões e o ácido hialurônico em pó ou os fios de PDO não invasivos são esse tipo de produto que você pode estar associando as suas técnicas que vai trazer resultado mais rápido feito aqui a aplicação do LED a cliente vai pra casa a pele dela vai estar extremamente hidratada ela fica mais ou menos oito horas sem lavar o rosto porque ela já passou o produtinho que não lava o rosto mais ou menos umas oito horas depois de oito horas ela pode hidratar durante o dia fazer a higienização da pele normal hidratar durante o dia e aplicar filtro solar durante todo o tratamento e esse tipo de sessão você faz só com ácido hialurônico em pó você pode fazer uma vez por semana até intervalos de sete dias cada sete dias sua cliente retorna pra fazer essa sessão no final de quatro a cinco sessões o resultado vai ser fantástico a pele da sua cliente vai estar mais hidratada mais revitalizada tudo isso com esse produtinho aqui e aí você pode fazer sempre que você precisar às vezes você vai pegar um caso aí de tratamento que precisa de um preparo anterior antes de técnica de jato de plasma antes de técnica de microagulhamento por exemplo que geram lesão essa é uma boa opção pra você utilizar como técnica de preparo de hidratação profunda de rejuvenescimento espero que vocês tenham gostado dessa aula se vocês quiserem ver o antes e o depois das aulas que eu posto aqui é só você me acompanhar nas mídias sociais nós temos aí o Instagram tem o TikTok se você não é inscrito aqui no canal da Beleriar Cursos se inscreve tem muito conteúdo bom aqui pra você aprender e tá renovando aí seus conhecimentos e me segue lá no Instagram se você quiser fazer o curso de rejuvenescimento avançado com técnicas de fio de PDO técnicas com ácido hialurônico em pó e outras associações que podem trazer aí uma inovação nos seus atendimentos é só digitar aqui eu quero que eu mando o link pra você nós temos cursos online 100% online onde você aprende da onde você estiver e você tem aí uma grande oportunidade de apresentar novidades pros seus clientes sem sair de casa fazendo um curso da Beleriar Cursos então se você quiser fazer o curso é só digitar aqui que depois eu mando o link pra vocês grande beijo até a próxima aula